Misturei leite e arroz e amei o resultado. Misture uma xícara de arroz com 250 ml de leite. Agora vamos deixar de molho por 3 horas. Então pessoal, depois de 3 horinhas de molho aqui no leite, já podemos prosseguir com a nossa receita. Em um liquidificador vamos colocar nosso leite com arroz. Meia xícara de óleo. 3 ovos. 1 xícara de açúcar. 50 gramas de coco ralado que é opcional. E vamos bater. Pessoal, bati a massa bem por 2 minutinhos. Depois acrescentei 1 colher de sopa de fermento e bati só pra misturar o fermento, tá? Agora vamos passar essa mistura para uma forma untada e enfarinhada. Agora é só levar para o forno a 180 graus por uns 40 minutinhos aproximadamente. Música 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 Música